Olá pessoal, tudo bem? Franz Rezende mais uma vez para falar de rejuntes. Pessoal, muita gente me procura nas redes sociais, YouTube, Instagram e Facebook, para perguntar sobre rejuntes de áreas molhadas. Que tipo de rejunte é mais indicado para banheiros, áreas de serviço, piscina, sauna, entre outros. Pessoal, eu sempre recomendo rejuntes que são a base de resina, quer seja acrílico ou epóxi, porque além de todas as características antifungo antibacteriano, a resina cria uma película sobre o rejunte, que cria uma impermeabilização. Eu sempre recomendo rejuntes, pessoal, da marca que eu gosto, da Quartzulite, que é uma marca com 80 anos de história, com certificados em todos os laudos de controle de qualidade. Então, pessoal, a marca que eu recomendo. Claro, pessoal, que rejuntes acrílicos e rejuntes epóxi não devem ser aplicados da mesma forma que o rejunte de base cementícia, porque o rejunte de base cementícia, pessoal, basicamente é mineral, areia e um pouco de aditivo. Você mistura ele com água, aplica, você pode aplicar um espaço bem maior antes dele secar. Já os rejuntes da base de resina, que é o caso do acrílico e do epóxi, você tem que ter um pouco mais de cuidado, trabalhar áreas menores. De preferência, pessoal, trabalhar áreas pequenas em duas pessoas. Um já vai passando e o outro vai limpando com espuma úmida, bem torcida mesmo, e água bem limpa, pessoal. Você vai manter um rejunte lisinho. Todas essas dicas de como aplicar rejunte acrílico, pessoal, eu vou passar para vocês em breve no assentamento de um porcelanato, que nós já temos ele aqui. Vamos fazer um assentamento com um porcelanato e vamos rejuntar com esse rejunte acrílico aqui, pessoal. E detalhe, esse rejunte aqui é preto, viu? Vai dar mais trabalho do que o normal. Então, esse passo a passo eu vou fazer para vocês postar no canal o Azulegista e nas outras redes sociais, Instagram e Facebook também. Em breve, aguardem, pessoal. O Azulegista aplicando o rejunte acrílico da Quartzulite, ensinando todos os macetes, todas as técnicas aí de como aplicar, de como remover os resíduos, como deixar bem lisinho o rejunte acrílico da Quartzulite. Beleza, pessoal? Mais uma vez, agradecemos a todos aí. Se você quer aprender todas as técnicas que o Azulegista usa nas obras dele aqui na nossa região, é muito simples. É só fazer o nosso curso o Azulegista.com.br Você vai entrar no link aqui embaixo, você vai clicar em se inscrever. Lá você pode escolher entre comprar o módulo integral ou por partes. Você pode comprar módulo 1 e módulo 2 e estudá-los separadamente. Com o passar do tempo aí, você vai pegando todas as técnicas, todos os macetes que eu uso aqui durante meus 20, 22 anos de acabamento aí, nessa profissão maravilhosa. Você vai aprender essas dicas aí bem rápido, já vai começar a usar nas suas obras aí se você trabalha na profissão ou mesmo você vai aprender para fazer o serviço na sua própria casa e em breve também passo a passo do rejunte acrílico da Quartzulite. Beleza, pessoal? Mais uma vez, agradecemos a todos aí. Curtam, compartilhem esse vídeo e deixem seus comentários, novos comentários para uma nova matéria. Fui! Fui!